Música Ora boas pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro episódio de Invergen Invergen é um jogo de terceira pessoa que é baseado basicamente num mundo pós-caos que tem imensa falta de gravidade e nós somos um personagem que andamos à procura da nossa filha que foi levada Vamos então começar o nosso primeiro episódio, vamos aqui para o modo campanha Ora então Difícute little gravity Chapter Invergen Ok Não queremos checkpoint, objectivo a experimentar Vamos ver então se começamos do inicio Ok, estamos então na intro de inicio Este é o nosso herói Estamos assim um bocadinho amarrados Mas agora, agora eu não tenho nada Em alguns minutos eu vou estar morto E eu não sinto a dor de mais A dor de saber que eu não consegui Eu não consegui nem salvá-la Esta é a raça alienígena que invade o nosso planeta O que é que eu tenho visto, o que eu fiz Todos parecem surreal Como uma memória do passado de outra vida Mas esta dor é tudo muito real É tudo o que permanece do que foi a vez minha vida Cá está Ele está-nos agora a ensinar mais ou menos como a que jogamos É lá, isto estranha mesmo tudo É lá Assim que eu gosto Manda tudo abaixo Comprar uma arma mas deixas lá para casa Destrai mesmo tudo E o gajo ficou feito em bosta Espetáculo Alguém vive por casa? Não? Já morreram todos? Olhem por isso Ah, está ali mais uns E aqui nós temos E aqui nós estamos Aqui nós está Como estamos E aqui nós estamos Vamos para a Alegria Osanos Blak Descute É uma lembrança nossa. Estava a curtir milhões. Ora, pelos bichos que as querem de crucificar. Antes da guerra até existia como uma ideia. Então eles virem e destruíram tudo que tínhamos. Para controlar as nossas mãos. Espetáculo. Para graças! Por favor a sua avalsizar! Por favorefto! Por favor Gqueror. Por favor e valimento da força! Hor denen han soz somadamente alivada a sua cabeça! Por favor! O que você vai sair agora em precisa? Na um belt sozinha nasAnciais? Descampa! Nasdirtes! Eu acho que isto deve ser o nosso destino Nós vivemos como fãs por anos Não consciente da nossa própria existência falsa E da nossa inévitável demisa Nós deveríamos ter visto isso vir E talvez poderíamos ter parado eles Mas agora... Agora é muito tarde Para o sacrifício que lhe enviamos a ti Vem a prazer, nosso Senhor Vem a glória Apenas tendo flash de coisas que se passaram Ou que se vão passar, não sei Às vezes eu pergunto se a minha vida, antes desse caos, existia realmente Ele tem dúvidas se a vida dele realmente existiu antes disto As imagens que ele tem, da filha É apenas para o seu sonho amado Ou delusão Qualquer que seja Tudo vai acabar de novo Mas pronto Ele pensa que vai tudo acabar recentemente Cá está Este foi o trailer de inicio Vamos pelos vistos começar agora a jogatana Cá está em Virgin Ora Trinta e dias antes Do acontecimento Trinta e oito dias antes Espera, Davis, onde você vai? Leo, já disse-te, tenho que ir para casa por um minuto Ah, nós somos polícias Aqui o Leo, nosso colega Não tenho nada a ver com você, parceiro Eu vou te levar com você Não, se me deste que rito Não, não podia esperar até o fim do dia Oh, wait Não vou embora para casa Desculpa Você acha que posso dar um minuto depois de todos esses anos? Ei Eu posso, ah Eu posso esperar no carro enquanto você faz o seu negócio Isso é realmente engraçado Eu não vou para casa para, ah Hum Hoje é o último aniversário, você sabe E, ah Você não pode ir para casa até tarde Então Eu quero lhe dar um presente antes de dormir Não 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 Você está semelhante, homem Você está vestindo um braço É um braço de amizade Uma braço de amizade Uma braço de amizade Uma braço de amizade O que é isso? É algo assim Ah, você sabe Dê-a a alguém que você ama E vestir-a em si mesmo É o que todos os filhos me dizem Coisa da nossa filha 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 Ah, ser um pai muda as coisas Comece a olhar para o mundo um pouco diferente É, mas às vezes você pode pegar uma obra de abertura Tipo aquela filha que você tem no campo Eu quero dizer, quantos convictos você acha que vai intimidar Com toda essa felicidade da sala de fronte Ele diz que aquela imagem Não vai intimidar A condenados nenhuns Uou Foi por pouco Ah, só radioar Os caras de tráfico vão cuidar Sim, eu sei As prioridades Temos um presente para desligar Estação L23 Estação C Nós estamos a reportar então Um carro Que vem a grande velocidade Uou Estamos envolvidos então num acidente Partiram-nos o carro todo Explosões e tudo Mas estamos bem O que é que se passou? Uou Tiroteios Desgarraram as nossas armas E vamos tentar descobrir o que é que se passa aqui Vamos lá então Ah, ficamos sem ouvir Então A informação dos nossos colegas na central Siga para bingo Ou Matarem as pessoas todas Tão Tão Vanguarde PENDIHU Vanguarde PENDIHU Tumbo Já fostes! Ora, está ali mais um. Aqui não dá. Vamos, talvez, meter-nos deste lado, ou não? Correr para aqui, para este carro. Porra, tudo bem, zero olho. Oh, oh, reload. Isso é que não. Calma, balhote. Estás a levar a valer de tiros, balhote. Carvalho aqui um. Ah, este é o meu colega já afim, bro. Isto caçadero não dá-me de jeito. Mata-me uma vez que o gajo este resto, balhote. O que quer dizer a arma que esteja passando? Quem do diabo necessaria de armas assim? O que é isso? Devemos chamar a Central e check-in. Isto pode ser a cidade. Eu deixo o rádio no carro. Vou voltar e ver o que posso fazer. Na carola que é bom. Vamos lixar o carro todo. Falei mais um. Já foi. Acho que matou um civil, mas que sou lixo. Guerra é guerra. Acho que não dá para matar. Não, dá. Acontece, malhote. Acontece. Acontece. Tenho certeza que a Kara e a Layla estão seguros. Ok. Que diabos? Esta coisa está flutuando. Ei, Leo. Temos que ir. Espetáculo. O que você fez isso? Eu apenas... Passei lá. Vamos! Vamos! O que foi? O que foi? Sem ideia. A rua está destruída. Vamos ir para o meu apartamento e chamar a HQ. Há uma entrada de trás. Basicamente estou a dizer para o nosso colega Leo. O Pibs ir para o nosso apartamento. E telefonarmos para a central. Ora, lixar o carro não está. Para ver os objetivos. Tenho de ir por ali, pelos vistos. Uou, 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 uou. Aqui uns caramelos. Cá fostes. Ora então. Está aqui um. Cá fostes. Toma lá. Seguimos para o outro. Estas escambalhotas é que é fixe. Dois. Estas esconderam aqui trás. Estas esconderam aqui atrás. Vamos lá. Um, foi. Coitos mais. Estão lá em cima. Um cá em baixo. Lá de cima estão-me a lixar. Foi lá de cima, outro cá de baixo. Vamos ver. Oh, Nyx. Estava difícil. Bora. Bora lá. Apanhar as armas deles, mas é. Poderes fazer um reloadzito. Siga então. Essa porta. Vamos lá. Vamos passar pela loja de parqueiro e... Oh, shit! Os bichos são mais que as mães, pessoal. Este já foi. Sinto, não. Tá vivo, belhote. Tá vivo, tá. Estamos ouvindo então vozes. O chão está a tremer. O chão está a tremer. O chão está a tremer. Vamos lá. Vamos lá ao fundo. Relo... Oh, lá está mais um. Dois. Foi. Vá, por aqui! Estás aqui, olha que tal. Onde o que acho? Uou. Ganha de tiro, comandante, hein? Sim, senhora. Dá cá mas é as armas. Que eu preciso de bolas. Uou, 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 calma pessoal, calma ai. Bem pessoal, vamos então. O que? O que é aquilo? Subiu os degraus? O que é o chão entrou pela... Fónix, o chão entrou pela janela adentro. Jesus. Então temos de encontrar mais um caminho lá para cima. Uou. O que foi aquilo? O todo o edifício está todo fora. Estás ali atrás de ti. Entra a Rumble Style, mesmo assim. Quantos são? E chau cabecinha. Até perdem a cabeça comias, gajo. Vamos lá. O que? O que? Oh. Bem, seguimos então. Lá para dentro. Oh, calma ai. Acho que rebentou mesmo a parte da preta e não me ia meter. Ouve lá, velhote. Ah, estou preso! Isso é lixo, mesmo a Rambo. O que eles dizem? Você entendê-los? Só que alguém... só pode pegar pedaços. Acá mais é a arma. Está aqui outro. Bem, o chão está-se a partir. O que está acontecendo aqui? Vamos, não podemos passar por aqui. Vá, vá! 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 Toma ai que o chão está todo marado. Mas aqui não dá. Ah lá está o nosso colega Leo. Está a desindicar o caminho. É por aqui. Eagle. Crescendo o Ronaldo. Ah eu ia te ajudar chavala mas não dá. Está arder. Vamos ver. Fonix. Tiveste azar. Olha eu saio da frente chaval. Deixa-me fazer aqui a cena. Ah estás aqui. White shot para ti velhote. Mais um golo. Cedo de meter lá para cima. Você viu isso? Não dá porque não irá subir. Deve ser por aqui. Exato. A nossa esposa está ai com o boda. Leila. Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Eles... Eles... Eles levaram a nossa filha. Mataram a nossa esposa e levaram a nossa filha. Carol. Carol. Abre as mãos. Abre as mãos. Abre as mãos. Abre as mãos. Vamos vingar-nos. Oh machete. Abre as mãos. Tinha uma. Sacanas. Eu já estou a dormir, já o levei com as pedras todas na cabeça. Ah, mas espera... Fui capturado? Quê? É um português chaval, não percebi nada. Veio o gajo todo musculado, que me vai fimbrar na tromba. Estou mesmo a ver. E a gente não percebe nada do que ele está a dizer. Mas coisa boa não deve ser. Está ali a bandas alienígenas. Já foste. Era de prever. Nossa filha. Ai. Ora, um dia desde a invasão. Quem é você? Por que você assiste a mim? O que é você? Vai ser uma personagem a bater. Vai ser uma personagem a bater. Não percebi nada Java. Java da Hut. Davies, saiba-se. Davies, saiba-se. Obrigado. Continua a ir, mano. Bem, estamos numa situação agora que temos de simplesmente andar juntamente com os outros reféns. Não podemos correr, não podemos fugir. Vou tentar meter o que este guarda, a ver se ele deixa. E vamos para as prisões. Mandam-nos parar. Nós ficávamos presos nessas cenas por meses. Deve ter sido apenas uma vez. Os caras tentaram perder a esperança por ter sido apenas algumas semanas. Com a esperança de que ela tenha, de alguma forma, sobreviver. Talvez se eu fosse que eu nunca pudesse escapar deste lugar. Até que um dia, Fitzgerald, saiba-se. O que é passado do lado? Os filhos e o espelhotes. Os filhos e o espelhotes. Os filhos e o espelhotes. O que é que você está olhando? Quem é que você, de qualquer forma? Somos os mesmos que você. Somos prisões. Nós fomos pegados durante a invasão. A mesma, hein? Quantos desses filhos você matou? Alguns. Mas eu ainda não me iniciei. Bem, estou apenas terminado. O nome é Fitzgerald. Estive na rua com uma gangue de lutadores, desde que esta coisa começou. Estava lutando com o meu irmão. Ele não conseguiu. Juntos? Eu sou Davis Russell. Eu sou Leo Delgado. Desculpe, mas eu quero. Você disse que estivesse com uma gangue de lutadores. Estás lutando com os lutadores? Sim. Estás indo para matar a Terra, seu líder. Quando fomos embutados fora da sua base. Não tenho certeza de que alguém mais sobreviveu. Há alguém mais na cidade? Um filho? Minha filha está lá. Há filhas? Muitas crianças? Algumas garotas? Muitas crianças? Não uma única mulher, sabe? Eu não vi um filho desde a invasão. Eu quero ver uma única criança? Sim. Eu não gosto disso, D. Eu realmente não gosto disso. Bem. Continuamos. Estamos quase a terminar o episodio de hoje. Vamos então apenas chegar até um checkpoint. Para dar por concluído o primeiro episodio de Inversion. Estamos a gostar imenso aqui do jogo. Está a ser muito interessante. Bons gráficos. Jogabilidade engraçada. Falca! 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 Por favor! Eu tenho uns vários amigos. Vou ficar a sair daqui. Para de novo? Exato. Vamos descer então às catacumbas? Das minas, para os vistos. Eu e o Leo, por viste, sempre juntos. O meu parceiro inseparável. Temos armas interessantes ali. E pronto, pessoal. Vamos chegar por aqui para o meu primeiro episódio. Espero que tenham curtido este episódio. Deixem o vosso gostezinho da praz. Comentários, sugestões para próximos vídeos, séries que estavam a ver aqui no canal. E vai ser por tudo. Ficamos então à espera de um próximo episódio de InVirgin, que será para breve. Tchau, pessoal. Fui! Até à próxima! Tchau, tchau, tchau.